Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da Paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na colateria Jesus lhe disse, segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para conversão Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que notícia bela As pessoas doentes que precisam de médico Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores Então, nós temos esperança Jesus diz para você, segue-me Não importa o teu pecado, não importa a tua miséria Ele está dizendo, segue-me, segue-me Muda de vida, sai desse erro Sai desse pecado, segue-me O que passou, passou Vamos viver uma vida nova Vamos fazer diferente Gente, olha, tem esperança para você Tem jeito para você Jesus está dizendo para você, viu Você que é o pior pecador que está escutando Está entendendo? Esta mensagem deste Evangelho Você que está se sentindo nada Você que está se sentindo assim sujo Você que está se sentindo assim um porcaria Jesus está dizendo para você com toda porcaria que você é Segue-me, segue-me O que você fez, o que você deixou de fazer Para mim não importa O importante é agora Vamos recomeçar Vem caminhar comigo Segue-me, vem Vamos juntos Eu vim salvar Eu vim curar Eu vim libertar Seu passado? Bye, bye passado Bye, bye Agora eu sou de Jesus Agora eu vou fazer tudo diferente Eu estou na graça de Deus E ponto final Tremendo este Evangelho Toma posse Viu? Ah, pecou Fez o que não deveria fazer Está entendendo? Foi humilhado Pelo pecado Pela situação que você está vendo Está com vergonha de você mesmo Jesus olha para você agora com amor Com carinho e fala para você Segue-me, segue-me Eu vou sarar essas feridas Nós vamos iluminar essas áreas escuras da tua vida E isso é passado E você vai ser um novo homem Uma nova mulher E vai se levantar Em nome de Jesus Amém Aleluia Glórias a Deus O nosso salmo de hoje é Olha que bonito Ensinai-me Os vossos caminhos E na vossa verdade Andarei Olha que tremendo Coisa boa Ensinai-me Os vossos caminhos E na vossa verdade Andarei Quem tem Jesus e Maria Tem alegria O nosso salmo de hoje é